Eu vou contar uma história pra vocês. Presta atenção. Um palestrante muito famoso, quando iniciou sua apresentação, resolveu contar uma piada. Todas as pessoas que estavam presentes deram risada. Aí ele contou a mesma piada pela segunda vez. Algumas pessoas riram e outras não. Ele resolveu contar a mesma piada pela terceira vez. Mas aí, ninguém mais deu crédito. Ele deu um leve sorriso e fez uma pergunta. Por que é que vocês não conseguem rir da mesma piada de novo, de novo e de novo? Mas insistem, vocês insistem em chorar pela mesma dor de novo, de novo e de novo. Chegou a hora de deixar pra trás todo o sofrimento, toda a dor. Às vezes é necessário se desprender de coisas pra que você volte a crescer. Você tem sonhos, projetos e objetivos. Mas algumas coisas te impedem de alcançar. Chegou a hora de esquecer tudo isso. Deus é o autor da sua história. Mas você precisa realizar. Você precisa fazer acontecer. Faça a sua parte. Você não precisa chorar pela mesma dor de novo e de novo. A primeira pessoa que deve acreditar em ti não são seus amigos, não são seus pais. É você mesmo. É claro que eles querem que você vença. Mas se isso não vier de dentro de ti, de nada vai adiantar. As pessoas não podem sonhar os teus objetivos e os teus projetos. Isso deve ser coisa sua. Siga em frente. Você é capaz. Música Música Amém. Amém.